Olá, bom galera como eu não tinha nada de bom para fazer da vida hoje vou trazer para vocês algo diferente e não vou enrolar muito Porque pelo título vocês já devem saber o que é exatamente um mouse que comprei de graça E a parte mais engraçada é que chegou mesmo e como que eu descobri essa loja se perguntam vocês Bom eu estava navegando nos lugares mais obscuros da internet e do nada botou na minha frente aqueles anúncio da receita para aumentar o tamanho das banana E como o Dakota precisa muito dessa coisa eu abri na hora e me apareceu essa aplicação de celular de vendas de coisas da China Aí eu pesquisei mouse e achei esse aqui que está falando que é grátis e vou fazer a compra aqui com vocês para não falarem que estou mentindo Pelo que parece tem até algumas avaliações com o Nebo botando 5 estrelas Mas agora vamos ver como que essa coisa vai ser E acabamos aqui de adicionar ao carrinho e vamos pegar essa coisa Então deixa analisar aqui a situação Calma para tudo Que viadagem é essa aqui? Olhem eles colocando aqui bem escondidinho o frete que estão Dizendo que são 4 dorinhos Esses se são espertinhos sim Falam que a coisa é gratuita É praticamente clickbait para os pobres E depois na hora de pegar falam que tem que pagar o frete Entendi tudo sim O que o China Pastel de Flango não faz para fazer venda né? Ah mas já que estamos aqui vou pagar aqui com esse frete aqui mesmo só para poder fazer o clickbait de hoje né? E agora que eu estou fazendo o pedido dessa coisa É 26 de janeiro Então devo postar essa coisa logo quando chegar Então só ver quando postei esse vídeo E fazer as contas de quanto demorou para quem quiser comprar algo por aqui também E o link dessa loja que achei vou deixar na descrição Para quem quiser comprar Eu não garanto que seja segura Só acredito quando as coisas chegam Então melhor eu me ferrar primeiro Para vocês não se ferrarem junto Uma hora depois Gente o mouse já chegou aqui Ele pelo menos é igual a foto lá do site Essa coisa já chegou aqui há uma semana Só que eu que estava com preguiça de gravar ele mesmo Mas né galera a parte de trás é essa aqui mesmo Nada de especial Só tem os botões normais e a roda E pelo que eu pude perceber Essa coisa é muito leve mesmo Espero que não seja apenas um pedaço de plástico né KKK O fio parece ser dos normais bem básicos mesmo E eu acho que esse fio é um pouco pequeno Mas né Sim gente Parece que o fio é um pouco pequeno mesmo Para quem também não quer votar o PC Lá do outro lado da casa Acho que esse tamanho até dá para ser usado Gente o site é esse aqui mesmo Ainda não tinha falado para vocês O nome dele é Vish E esse mouse nesse momento está custando 3 dorinhos Mas pelo que eu vi Eles ficam com várias promoções toda a semana Por exemplo agora que fui averiguar a situação tem Essa porrada de mouse grátis Tipo só vocês dar uma procurada que acham de tudo Então encaixei aqui o mouse no PC galera E pelos vistos ainda nada explodiu Então podemos dizer que estamos no lucro E essa coisa de mouse é muito leve mesmo Parece que estou segurando em um pedaço de plástico vazio Mas já que estamos aqui Vamos tentar jogar umas partidas com ele Para verificarmos a qualidade do combo nele né Pelos vistos tem aqui Já nego com skin de madeira Então coisa boa que isso não vai dar né Olha os caras falando de você ali no chat Ai mano eu odeio gringo Sério fica muito chato mano Doutor Biscoito também é outro doente metal Que eu não entendo O maluco fica jogando dia e noite Sem dormir aqui no servidor dos gringos E ele ainda fala que odeia eles Se fosse eu já estava fazendo família gringa E a coisa toda E pelos vistos acabamos sendo aqui Os primeiros malucos a chegar aqui no meio E já tem um monte de maluco Chegando mas eu não preciso Me preocupar porque tem um Doutor Biscoito Aqui para me ajudar não é mesmo Só falta ele aparecer numa hora dessas esse noa E como poderão ver com os seus próprios olhos Ele numa primeira fase me deixa só tomando dano Até ficar quase morrendo E depois ele só aparece para pegar restinho E depois fala que ele mata tudo Nunca confiem no Biscoito Esses seres malignos não são coisas boas não Eu quero esses itens Não É isso aí maluco Fica ruxando sozinho sem esperar os amigos né É Não acabei falecendo Não tinha nem como Você mata esse cara Isso já todos sabem Nossa nem gostou É O azarado tomou o famoso combo das galinhas assassinas Mas ele já deu fora daqui pensando Que vai ter a bunda perdoada Já já trato de você também Aí tem o cara traz você Traz você Traz você Bem aí Bem aí Calma maluco As coisas estão controladas Toma o combo das galinhas assassinas também Para parar de ser trouxa Nossa que combo Tá brabo hoje né Eu sei que você gostou Combo das galinhas assassinas Dá para ser aplicado até sem mouse Se for preciso Ter mouse mais caro que uma casa Não adianta nada Para quem não sabe usar Ele jogou ele jogou ele Tá aí Boa Finalmente ele está aceitando a morte Que seja então GG Mano ontem eu joguei com mouse de verdade Cê é louco mano Eu te contei que ontem eu fui lá na Eu fui lá na Rocks ontem Achei o Hiramanu velho Foi mal da hora mano Daí o Luguin tava Mano o Luguin tava do meu lado tio Eu tava do lado do Luguin cara Sério Parabéns Pior que ninguém liga Master o que acontece se o Bial pular no mundo Bom biscoito Sabe aquelas perguntas Que para sua saúde mental É melhor não ter resposta Acho que esse é o caso Ah é exatamente isso Tava com medo disso acontecesse Mas era só uma dúvida Hum tá Vamos pro meio Vamos pro meio Já fez a ponte Já Nossa o cara O cara já fez a ponte Porque já tá lá no meio Pegando os baús já É meu caro amigo Se você não aprendeu Lá em casa a arte do ruchamento das galinhas assassinas Então isso será um grande problema para você Apenas quem aprendeu Essa arte sabe ruchar direito Eu tô indo lá pro meio É Eu ia exatamente aqui É inventa mais coisa para fingir Que não veio pegar as minhas kills Mano Combo das galinhas reina mano Você não pode recuar mano Ah é isso aí Até o biscoito já está ligado Que o combo das galinhas que manda nessa coisa Vem pra cá Vem pra cá Fica tacando flechinha Fica tacando flechinha É Agora vamos ser aqueles malucos chatos Que ficam tacando com flecha na bunda de todo mundo Como se não houvesse amanhã Bom agora é aquele momento chato Em que nos vamos ter Que ficar invadindo as ilhas dos malucos das camperadas Mas faz parte né Só vai Só vai Só vai Só vai É tetra Ah esses dois até que nem clicaram mesmo Devem ser a primeira vez Que jogam skivarsach Tá vamos ver que precisa Se a gente vai É Ganhamos O cara ficou com medo O maluco já sentiu Que alguém estava focando a bunda dele E o maluco já se jogou no void Para evitar coisas feias acontecerem E bom galera Eu já vou ficando por aqui mesmo Deixem o like se gostaram Inscrevam-se no canal Se ainda não forem inscritos E só mais uma coisa Sabe o que fazer Com essa grande bunda gorda Muitra Muitra